Fala pessoal, tudo certinho? Aonde a notícia acontece, seu parceiro de sempre Fabiano Cavalari aparece Agradecendo sempre a Santíssima Trindade Nossa Senhora Junta e claro a vocês também Que estão conosco no canal Sem a participação de vocês, nós não existimos Críticas e sugestões construtivas Também são sempre muito bem vindas Por favor, critique, elogie, compartilhe Deixe o seu joinha Perdão, divulgue o nosso canal Para todos os seus contatos Críticas e sugestões construtivas Também são sempre muito bem vindas Ah, não posso esquecer de falar, se está passando agora aqui E não tem inscrição, a gente não faz nada E claro, sem a Santíssima Trindade Nossa Senhora, a gente não vai a lugar nenhum A última notícia extra até então, que não está nas fichas Eu fiquei sabendo No começo da noite de ontem Dessa última terça-feira, dia 16 de junho de 2020 Acessando aí a internet No WhatsApp, no particular Pois é, não é? Tem um novo golpe na praça Tem, é Estão indo, por sinal Estão indo, é bom, hein? Vão, no caso, né? Vão em casas das pessoas Acho que em empresas também, não sei Isso não foi, assim, dito Porém, estão indo Em locais, assim Residências, por sinal Dizendo que estão fazendo, no caso Testes Com relação à pandemia e tal Nas pessoas Então estão pedindo na mensagem Para que não atenda Não faça nada Que isso se trata de golpe Para assaltar e roubar, por sinal Se alguém Disser que é da vigilância sanitária E que está em nome Da vigilância sanitária Tanto do seu estado Quanto da sua cidade Estão dizendo que isso é mentira Isso é um golpe Justamente para poder Roubar as pessoas, etc Repasse essa mensagem, por favor O que vocês acham sobre isso? Volto já e agora Não assiste-se Fique na bota Wow